Olá pessoal, hoje vamos apresentar para vocês a Mitsubishi L200 Triton, essa caminhonete que a gente está andando hoje é o ano 2016, essa versão HPE, câmbio automático é a top de linha, ela conta com central multimídia, volante multifuncional com controle de som e também do piloto automático, caminhonete essa com motor 3.2 com 180 CVs de potência. Conta ainda com a tração 4x4 com reduzida, aliado a isso, câmbio automático de 5 velocidades, conta também com itens de segurança como duplo airbag, freias ABS e controle de tração. Essa caminhonete e vários outros veículos você encontra aqui na Survel Veículos, o nosso site é www.survel.com.br e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho